Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros, aqui do Psicologia Novo. Sejam muito bem-vindos à nossa empresa. Nós temos um grande histórico dentro da área dos concursos. E, claro, sem mais delongas, vocês estão aqui para conhecer um pouco do nosso trabalho. Aqui embaixo vocês conseguem ver uma série de links de cursos novos lançados, materiais, eventos. Então, fica aí a dica para você já correr para esses links. Não se esqueça de inscrever-se nas nossas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui nas nossas redes sociais. Então, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, claro. Tem o nosso WhatsApp e tem o nosso Twitter. Aproveite essa oportunidade, fique conectado, não paga nada para se conectar e tenha a melhor experiência possível com a empresa que mais aprova no campo dos concursos públicos. Valeu, um abraço e bons estudos!